Ok, esse é o nosso vídeo número 4, só recapitulando ainda, a gente fez o primeiro vídeo falando aqui sobre a fonte né, mantemos inclusive a mesma formatação que estava, observe aqui em cima né, que ele fica em amarelinho, aqui centralizado ao centro e aqui a parte do estilo normal. Toda formatação, tudo que a gente quiser fazer em cima dele, não esqueça que o ponteiro aqui, ele é que manda, ou seja, você é que comanda onde você quer colocá-lo, você pode usar também as flechas que você tem no teu teclado né, deslocando ela para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima né, vai depender de como esteja a sua, o tamanho do seu teclado. O texto, estou com um texto grande aqui né, tamanho 80, lá em cima, um texto bem grande, só como exemplo. Ok, vamos dizer que eu estou com ele selecionado, quero jogá-lo à esquerda, vou trabalhar agora a área do parágrafo, alinhamento à esquerda, alinhamento à direita, alinhamento ao centro. Ok, aqui nós temos o sistema de estilos de vários níveis né, que você pode estar colocando aqui ó, número 1 e tal, chegando no final 2, e aí ele vai descendo, olha só, acontece que ele está grande né, como ele fica bem grande, eu vou diminuir um pouquinho, estou dando uns Ctrl Z aqui, pronto. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra, aí vai ficar um pouco melhor, vou jogar para 50, pronto, aí para 50 vai ficar melhor. A visualização ali da tela né, então aqui você tem aqui vários estilos, pode trocar aqui, você joga para o outro lado, adjeta alguma coisa. São características que você pode estar usando aqui na parte do parágrafo, que são esses marcadores que você tem aqui em cima, vou dar um Ctrl Z, voltei lá para cima, mais um Ctrl Z, pronto. Ele saiu aqui ó, observem que ele estava amarelinho né, vou usar a flechinha lá para mostrar ó, observem que ele está amarelinho, Ctrl Z, ok. Agora, eu quero usar, vou mostrar esse tipo aqui ó, você tem por letra, por número, deixa eu alinhar ele à esquerda, que daí fica melhor a visualização. Por numeração né, que aí entra parênteses, ele é com pontuação, aqui letra A, B, C e por aí vai indo, tá, são formatos que você pode estar usando aí de visualização. de sequência né, que você vai dando, vai abrir, C, dentre os marcadores né, são marcadores que a gente usa para texto, para poder citar como vai ficar na nossa parte do parágrafo, não esquecendo o que, percebam que ele segue aqui a sequência, ó. aqui em cima da nossa régua né, onde tem o alinhamento, vamos dar uma olhada aqui também ó, dentro do parágrafo, observem que aqui tem a setinha ó, lembram da setinha? toda vez que aparece a setinha, você tem mais recursos para trabalhar, aqui você tem a setinha que você pode trabalhar, aqui novamente, espaçamento entre linhas, né, que eles passam de uma linha para a outra, você tem aqui o alinhamento, a parte de recuo né, você recuo aqui o canto à esquerda, tá, você pode estar aqui, olha, observe aqui ó, aqui embaixo ó, observe o que ele está fazendo lá ó, tá, mantendo como estava mesmo no zero, e a direita é lá no canto, caso a direita vai ser aqui ao outro lado, ok, você pode inclusive definir aqui o que você quer e colocar definir como padrão, se assim você quiser, tá, aqui você tem cor do fundo da tela, tá, no caso a folha, vamos dizer, a hora que você for imprimir, vamos dizer que eu selecione verde, tudo que eu estiver digitando agora, a gente vai continuar jogando aqui ó, e observem que o fundo lá, está tudo com esse tom de verde, se eu imprimir isso aqui, esse tom de verde vai ser impresso na folha, ok, então fiquem atentos a isso, que fica dentro do parágrafo, ou seja, faz parte da folha, vou dar um CTRL Z, pronto, saiu, eu vou tirar esse sublinhado aqui ó, e vou deixar um negrito que fica mais legalzinho, e menos poluído, né, menos poluído aqui, eu vou entrar aqui nessa parte do estilo ó, o estilo também ó, no caso o Word 2010, é só você ir passando em cima ó, observe que ele vai mudando ó, vai alterando, temos mais aqui, ok, mais alguns modelinhos, que ele vai estar trabalhando ali em cima pra você, sistema de estilo, tem que alterar estilos, aí você pode mudar a cor, olha a quantidade de cor que ele mostra ali pra você ó, vários tipos de cor, você pode criar aqui novas cores e temas, inclusive, pro trabalho que você está fazendo, tá, então, essa, é a parte que faltava aqui do nosso parágrafo, o estilo, né, esse modelo todo de estilo, que ele tem que localizar, se você quiser procurar alguma coisa aqui ó, colocou em cima e já mostra pra você, né, localizar o texto ou outro conteúdo do documento, substituir um texto do documento, e o próprio selecionar o texto ou o gesto do documento, vamos dizer que eu queira, vamos dizer que eu queira, por exemplo, uma formatação diferente, eu vou diminuir um pouquinho essa letra de novo, eu vou usar agora essa ferramenta aqui ó, aumentar fonte e diminuir fonte ó, observe os números lá em cima ó, tá, eu vou diminuir aqui um pouquinho, e vou escrever aqui alguma coisa word básico para iniciantes esse tipo de letra também, eu vou alterar esse tipo de letra, vamos alterar o tipo de letra aqui eu vou manter uma areal, que é o formato básico para tudo, não esqueça, o meu texto está selecionado, se eu clicar para ele ir para a próxima linha, ou seja, apertando a tecla enter, ele pula para a outra linha, automaticamente vai lá para baixo, se eu estiver com ele selecionado, tá, e apertar a barra de espaço, ele sumiu com todo o meu texto, vou dar um ctrl z, nossa brincadeira, a tecla do desespero, né, pronto, voltou o texto ó, apertei a barra de espaço, ele sumiu, tá, apertei o enter, ele entendeu que poderia ter sido jogado ali, é, poderia ter passado para a próxima linha, sem problema nenhum, e começo a escrever o que eu quero aqui, preciso ficar apertando ali o enter, não, escrevendo até o final da linha, ele vai automaticamente jogando lá para baixo o que ele quer, não esquecendo que ele vai aparecer os verdes e os vermelhinhos quando faltar, vírgula, pontuação, espaço e tudo mais, ok, vem em cima dela, né, vem em cima do erro, lado direito do mouse, um clique, ele dá aqui a resposta, ensina um espaço entre o símbolo da pontuação e a palavra direita, simplesmente eu posso clicar aqui, e ele fará a alteração para ir, ou, eu mesmo, vejo aqui onde é que tá, opa, o que que tá acontecendo, onde é que tá acontecendo o erro, é aqui, ah, então eu vou aqui, eu vou, eu mesmo dou espaço, ele resolve, só que, ele vai estar me pedindo agora, como aqui nós temos outro, outro erro, vou usar agora o recurso, ok, vídeo simples, básico, também só para que tenhamos aqui uma noção, tô só no ctrl z, ponto final, o ponto, né, ao final da frase, vamos aqui trabalhar isso aqui, selecionei todo o texto, eu vou usar aquela ferramenta chamada, ctrl t, seleciona tudo, vou dar um centralizar, vou aumentar um pouquinho a letra, para ficar bem simples, bem fácil, para a gente estar observando, ok, primeira parte, barra de espaço toda, esta foi a nossa, aula de, número, quatro, ok, muito obrigado, por enquanto, e ficamos, por aqui, 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 Obrigado.